Olá pessoal, sou Iubina Braga, dono do canal Entretenimento Plus O Los Angeles FC venceu 3x0 a equipe do Colorado Ravids pela abertura da MLS 2022 Portanto, o Vela fez um hat-trick, 3 gols de Carlos Vela Primeiros 3 pontos na temporada para a equipe do Los Angeles FC Um time que foi bem no jogo, o Los Angeles FC Teve 15 chutes, 7 chutes a gol O Colorado Ravids não foi tão bem Deixou a desejar a equipe do Colorado Ravids Atropelou a equipe do Los Angeles FC no jogo E foi uma vitória justa da equipe de Los Angeles Muito bom jogo da equipe e muito bom jogo do mexicano Vela Los Angeles FC 3, Colorado Ravids 0 Se inscreva no nosso canal, acompanhe nosso trabalho e até lá Tchau 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 Tchau